Fala aí galerinha, e fala aqui é o Kotaro Rito Kira para mais um vídeo para vocês, vamos nesse jogo aqui, é uma versão completa, tá galerinha? Esse jogo é basicamente uma cópia do Doom, a gente vai no inferno e vai matar uns demônios safados aí, vou estar rodando em FHD, tudo no alto, menos processamento, menos qualidade AA, e o resto, Beleza, a gente tem que formar equipe e tem que jogar pastilha, a gente vai jogar cooperativa, privada ou cópia aberta, eu vou jogar solo. E aí 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 é tá aí eu vou deixar na descrição tá galerinha esse jogo ele basicamente é é um beta aí muito muito inspirado no doom né e no agonis também um pouco da segundo também mas mas direcionado para o dom então essa versão demo aí pode haver alguns bugs pode haver alguns legs tão ciente disso bora lá vamos ver qual é a gente tem uma barra de sangue ali tem uma barra verdinha que é basicamente uma corridinha né uma corridinha o oi 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 e já temos três portas ali né a munição infinita Tá, vamos Goal, hein Tá, vamos nessa aqui Oh Oh Hum Boa Ok, espinhosos Toma Cadê você? Volta aqui Como que ele... Ele é estilo zoom, galerinha O negócio é não ficar parado, né Feio de 10 de sangue Opa Opa Beleza Vamos Nós temos que pegar na vida extra ali, né Isso aqui é munição Também munição Limpar meu rosto Ah Hum Então a gente limpa o rosto pra ficar mais claro Da hora O que é aquele lelinho? Coberta Colocar ruro é uma ilha Sem eles Você não pode Abotar as portas de guarda Apenas suas portas. Que delícia, Honno! Estou impressionado. Deu uma travada. Como que o jogo não está pronto, galerinha? É normal dar essas travadas, tá? Então... É bem normal isso aí. Vai ter mais um ali? Mas assim que o jogo estiver pronto e for lançado... Saúde! Eu vou trazer ele completo. E ver a melhoria, né? Que ele tem. Vamo indo, bora. Vamo indo, bora. Que beleza vida! Ai, eu nem vi! Carnícia! Ah, se é... Vou ter que ficar de olho no chão. Ah, não vi. Vou ter que ficar de olho no chão. Vou ter que ficar de olho no chão. Ah, certo. Perigoso ficar aqui Sai Sai Deu e aqui para não cair Deu e aqui Nós estamos com oito de sangue. Muito bem. Estou rodando para ver se tem alguma coisa. Será para destruir isso aqui? Dá. Não dá para ir ali não. Piso na lava e estou morrendo. Munição. Munição. Para onde? Tinha que ter torreta, não é? Eu vou morrer. Vou morrer. Vão morrer. Muita semana. Essa é sua época. Certo? Agora você destruiu um. Tá doido? Opa! Beleza! Cai, carnicia! Sangue! Opa! Sangue, companheiro! Bom, mesmo o comando na manete está respondendo bem. Meus amigos! Bem difícil, hein? Ah, tem... Opa! 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 Eu não vejo! Está difícil não decepcionar o CN, é bem difícil. Permissão de torreta. Que liga! Sim... Está fácil, isso é muito bom tempo! Muito bom! Morra com seu espírito e morto ele. Sangue, sangue, sangue Varmus, furey, curting paint Varmus, furey, curting paint Olha, o ponto mais positivo que eu tô vendo até agora é a música e o tempo de resposta aqui tá bem, bem, bem da hora, mas ainda tá dando umas osciladas, tá agargalando, então realmente a gente vai ter que esperar o jogo ficar pronto mesmo pra poder aproveitar o 100%, o jogo não é levinho, tá galera, é bem pesadinho, então não vai rodar em qualquer PC não, tá, torreta não destrói, cara, tá duro Beleza Esse bichinho que voa é chato, hein Beleza 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 Oh meu amigo, nós estamos rona, eu achando que era sangue, não é, mais alguma coisa aqui? Não. Ok, 102 abates, morri 5 vezes, muito bem. Rastreadores ali. Opa. 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 affirme e opa. 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 a vida beleza Hum... Faith Pit Esses aéreos, além de serem rápidos, ficam invisíveis, né? Música boa da porra, né? Ah, tinha que ter... C, né? Tinha que ter... Ah... Esses aéreos são muito chatos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, hum... Tá, armas, joias e magia das estrelas. É um mapa, né? Oi! Carminha... Vida! Alegra minha vida, vida! Que? Que? Ok, será que dá pra pular ali? Acho que não, hein? Ok, será que dá pra pular? 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 Ah, tem limite de tempo! Vida! Eu nem cheguei no cenário, o trem voando aqui já tá aqui enchendo o saco, olha! É muito chato esse trem voando! Olha! Ok, será que dá pra pular? 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 Ah, é uma torreta Eu não posso ir muito pra frente Que tem uma torreta ali É um outro tiro, hein, torreta Maravilha Vida extra Vida Bego Eu tô escutando uns outros gritos aqui É, não sei se é aero, se é inimigo Ah, claro Ah, claro E tem mais Tchau, tchau. Meu amigo. Ui, ah, tem inimigo pelas costas. Bom, galerinha, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente pragar esse jogo. Vamos esperar esse jogo estar pronto. Porque quando ele estiver pronto, com certeza vai ter muita melhoria. É... Principalmente a questão da otimização. Melhorar a otimização aí ajuda, né? Bom, enfim, galerinha. É isso aí. Se vocês tenham gostado. Ou não. É... Lembrando aí que esse aqui é uma demo, tá, galerinha? Então... Erros. Uns bugs gráficos aí. Faz parte do jogo. Então, é isso aí, galerinha. É... Não esqueçam de dar um tapa no like. Vocês gostaram, não gostaram? O que vocês acharam desse jogo? Vão querer jogar quando estiver pronto? Vão querer... Vê o vídeo dele pronto? Com a melhoria gráfica? Com... Com tudo que tem direito? Não deixe de comentar. Se você não é inscrito... Se... Se você não é inscrito... Se inscreve aí. E... É isso aí, galerinha. Kotaro Hito Kiri... Saindo aqui. Falou... Até mais isso. Sayonara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.